Foi preso. E ele chega no presídio e ele não é do crime. O que ele pede? Ele pede para trabalhar. E aí que começa o inferno. Um preso que trabalha no sistema carcerário, digamos que ele é banido de todo o sistema. Por ele ter vestido um jaleco e ter sido trabalhador no presídio, ele ficou, aspas, queimado com os outros presos. Ele trabalhou na polícia. Eu acabei trabalhando e não tenho onde morar. Pesa eco! Sobe aí, meu! Eu trabalho com a chave. É eu que abro e fecho os cadeados. É a pior feição que tem aqui dentro. A pessoa sair para a chave não pode nem respirar na cadeira. É discriminado assim na última. Eu fotografei um preso dentro do central, sem nenhum equipamento de proteção, enfiando toda a mão dentro de um esgoto, completamente cheio de fezes. Ou vai trabalhar na conservação em obras. Um preso abre um buraco para ir embora, um túnel. A brigada descobre, mas quem fecha é o preso. E aí chega o preso que trabalha na conservação em obras e dá no meio daquela caminhada. Então, preso nenhum aceita isso. Está no livro da D'Alep que o preso tem direito ao trabalho, para a sua ressocialização. Mas se isso funcionasse direitinho, a grande maioria podia sair de lá em condições de trabalhar, sem integrar a sociedade, nós não estaríamos alimentando essa indústria de produção de bandidos. Que é o que acontece hoje.